Esse cara era sensacional, cara. Ele chamava Bud Redfield, ele tinha na época 72 anos de idade e eu tinha 30 e poucos, né? Mas a gente, em cinco minutos de papo, nós ficamos amigos de infância, né? E ele me contou, inclusive, umas histórias engraçadíssimas das quebras dele e até me perguntou, você conhece o ramo de molduras pra quadros? Falei, conheço. Ele falou, pois é, tem muito dinheiro nesse mercado. Falei, é mesmo? Ele falou, é, 300 mil dólares são meus, que eu pus lá e nunca mais vou tirar. Era um cara divertidíssimo, um cara sensacional. E ele tinha escrito um livro chamado Wealth Within Rich. Então, riqueza ao seu alcance. Numa época em que praticamente não existiam livros de autoajuda, essas histórias de empreendedores, não existia. Você tinha biografias de grandes empresários, mas não um cara que contasse como é que ele quebrou oito vezes, né? E como é que ele se recuperou, né? E aos 44 ou 45 anos de idade, ele montou esta WeCop e ficou multimilionário. Assim, o cara ficou muito rico. E ele me deu o livro dele de presente, com uma dedicatória, coisa e tal. Eu durmo muito mal a bordo. No voo de volta pro Brasil, eu vim lendo o livro. E quando eu cheguei aqui, eu já tinha tomado a decisão. Eu ia criar uma editora pra publicar aquele livro e outros livros que fossem relacionados à franquia, histórias de franqueadores, coisa e tal. E eu não conversei com ninguém. Eu não consultei ninguém. Eu não me cerquei de ninguém que entendesse desse mercado. Eu simplesmente saí comprando direitos. Fui lá e fiz. E cometi um erro fundamental, assim, brutal. Que é, eu me enganei sobre quem era o meu cliente. Eu achei que o meu cliente era o leitor. Eu fazia livros para o leitor. E naquela época, que você não tinha a Calda Longa, não tinha a Amazon, não tinha a venda de livro na internet, não tinha internet, aquele negócio todo. O cliente de uma editora não é o leitor. É o livreiro. É o livreiro. E esse livreiro, que naquela época eram publicados no Brasil aproximadamente 1.800 títulos por ano. O livreiro tinha espaço na livraria dele pra incorporar uns 100, 120 novos títulos. E pra isso, ele tirava 100 ou 120 que estavam lá dentro, que não estavam vendendo bem, e colocava 100, 120 que tivessem chance de vender melhor. E eu nunca me preocupei com isso. Eu fazia livros que, aliás, tinham matéria de crítica, foram super bem avaliados. Os poucos que leram acharam fantástico, maravilhoso. Mas eu quebrei, porra, porque eu não conseguia vender aqueles livros. Não tinha como vender. Eu não tinha forma de vender. Eu não tinha como 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 vender.